Salve galera! Beleza? Quem tá falando aqui com vocês é o que eu quero para mais um vídeo aqui do canal. Então galera, a gente tá trazendo mais um vídeo aí pra vocês de YouTuber Simulator, vocês vão notar aí que eu vou tá meio evoluído no negócio. É porque eu tinha gravado um vídeo, só que eu acabei perdendo esse vídeo, galera. Eu fiz ele, eu tava falando, eu fiz o que em meia hora, eu tinha já feito ele, mas acabou ficando sem o som. E também eu acabei perdendo a primeira parte dele, porque eu tive que ser parado ele em duas partes e eu ia editar já. Mas então mesmo assim eu vou trazer pra vocês aí o jogo. Vocês vão ver que eu vou tá meio upado, mas mesmo assim eu vou jogar. Então já prepare a sua coca, pega a sua pipoca e vamos nessa! Então eu vou começar, eu já modifiquei o meu nome ali, pode ver que eu fiquei Cooperzinho, que eu tô novo no nosso canal agora no YouTube ali no YouTuber Simulator. E se você tá gostando do YouTuber Simulator, já deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal se você é novo ou né meu querido? Que eu tô vendo aí só safadinho. Tu tá vendo o vídeo, mas tu não é inscrito né? Ah, tá comprando a série e não é inscrito, então se inscreve aí caramba! Pode ver que agora ele já tá moreno ali o cara, já tem um tapetinho, já tá com uma janela e tem já um pôster. Também né, o cara tava vivendo ali em Copacabana no Rio de Janeiro ali sem uma janela. Como o cara consegue? 50 graus na cara e o cara já se ferma né? Tem qualquer problema com uma janela pro querido se ventilar. E como que esse computador aqui, que tá ótimo né, que é igual o meu na vida real, como que esse computador aqui vai aguentar se não tem ventilação né galera? Então, igual que é uma ventilaçãozinha. Pode ver que a gente já chegou em 1395 vídeos de eleições. E chegamos com 8 dinheiros e já estamos com 236 inscritos. Sim galera, estamos em 236. E aqui eu também acabei conhecendo que tinha essa árvore do conhecimento era, que aqui é uma explicação. Conforme você vai evoluindo no jogo, você vai conseguindo essas conquistas aqui. Com essas conquistas você pode conseguir cérebros, ou até antes disso você pode conseguir. E conforme você ganha dos cérebros, você pode utilizar pra aumentar as coisas que acontecem no seu canal. Por exemplo, ali eu já aumentei o reforço de visualizações e as transmissões né galera? Por que? Ó, aqui você também pode aumentar as outras coisas, entendeu? Por que é bom isso? Porque conforme você vai gerando mais coisas, por exemplo, se você aumentar o teu de visualizações, vai ter mais views no seu canal. Se você aumentar a transmissão, vai ficar melhor o vídeo. Então, vamos melhorar isso né galera? E eu tô tentando também trazer um conteúdo melhor pra vocês. Então, se vocês quiserem algum vídeo aí, algum jogo que vocês querem de celular, comenta aí embaixo galera. Ou se vocês quiserem live, de vez em ter vídeo, comente aí também que eu quero saber. Se você gosta do canal aí, tem alguma coisa pra falar, alguma coisa que você não gostou, alguma coisa que você gostou. Comenta aí embaixo também, ou ajuda pro vídeo aqui pra eu ser melhor no YouTube Simulator. Tamo junto. Aqui no social, eu descobri ó, todas as músicas que estão tocando na rádio agora tem sininhos. Não há dúvidas, é Natal. Espero que você tenha deixado um espaço no canto da sua sala para fazer um oratório para a noite mais longa do ano, com esses novos itens especiais. Fique no topo da tabela de classificações e você vai ganhar um pouco de ouro, incenso e mira. Ou o equivalente dessas coisas no jogo. Eu vou ver... Ou eu vou ser um Papai Noel moderno. Vou entrar na sala pela chaminé do seu molde. Não se esqueça de deixar o biscoço e levar leite virtual para mim. Então, o que que é, galera? Eu fiquei descobrindo que agora tem coisas novas nesse jogo. Tipo, por exemplo... Pô, como que eu fiz ali meu canalzinho? Nessa parte? Agora eu posso ter todo dia uma coisa diferente, entendeu? E agora, classificações, eu posso visitar as pessoas, ó. Tem amigos aqui também, ó. Diferente do mundo real, aqui você pode fazer amigos. Aqui eu não tenho amigos. É. Finalmente, eu adicionar outros tubers e a sua lista de contatos. É tipo o Face. Faça tanto amigos quanto quiser. Você... Não. Seja tão esquisito adicionando muita gente. Mantenha o número em cem ou menos. Está assim, desesperado? Hum, ok. Aqui eu posso adicionar vocês. Ou vocês podem me adicionar, então, galera. Se vocês quiserem ir. Fala o nome de vocês que eu vou adicionar aqui, tá bom? Ou se vocês quiserem me adicionar, vocês sabem já meu nome, né? Como que eu mostro aqui. É Cooperzinho. Me adiciona aí que eu vou começar a jogar com vocês. Eu vou mostrar a casa de vocês também, galera. E eu vou mostrar o account que vocês estão gravando. Deixei aí só o nome que eu vou adicionar a todos vocês. Ou vocês me adicionam aí. E no próximo vídeo eu vou mostrar todos que eu adicionei, tá bom? E é isso que vocês estão no começo aí. E eu acabei de fazer um vídeo aqui. Que é... Fiz uma música na neve e fiquei famoso. Então, eu consegui 162, galera. De 16 inscritos num vídeo só. Credo, eu tamo quase batendo a marca de 2 mil views. E quase batendo a marca de 300 inscritos, galera. Nossa. Vamos fazer um outro vídeo aqui. Risada. Quem aqui não gosta de risada, né, galera? Vamos colocar... Cair no bueiro. E olha no que deu. Uma coisa que eu acabei descobrindo nesse jogo também, galera. É que no shopping você consegue comprar outras coisas, né? Tipo, agora que eu como subido nível, eu tenho outras coisas pra comprar também. E eu posso modificar meu bonequinho. Tipo, agora eu modifiquei ele. Aí eu tô deixando mais ou menos como que eu sou na vida real, entendeu? Só que eu quero descobrir ainda como que eu modifico o olho da pessoa, entendeu? E que meu olho não é azul. Que eu também não sou o cara, né? Mas eu gostaria de deixar meu olhinho, tipo assim... É castanho, né, galera? Meu olho é castanho na vida real. Ó. Aí, pedi na hora. E agora com essa parte aí de Natal, galera. Também ajuda bastante. Que você pode upar mais fácil. Então, se você quiser começar o jogo aí comigo, tamo junto. Ó, o vídeo já tá com 42 mil. Caramba, hein. Ó a transmissão ali que eu falei. Ó, agora vai demorar mais. E demorando mais, eu consigo mais, viu? Hum... Ó, com os pretos. Qual com os pretos mais legal que o vermelho? Convenhamos. E eu acho que eu vou colocar esse aqui, redondinho. Vai ficar mais legal. Ou será que o quadrado fica mais legal? Vamos... Agora eu não sei. Deixa aí nos comentários qual que vocês gostaram mais. Eu gostaria de deixar um assim, né? Daí eu estaria no estilo, né, galera? Credo. Imaginando esse knife, ó. Olha esse aqui, ciclofe da vida. Credo. Quem já me viu, vai me ver, né? Famoso. Caramba, chegamos em 1.500 views. Credo. Nossa, aí tamo bem. Quem é antigo do canal, tá ligado que eu já cheguei a um vídeo que chegou em 5 mil visualizações, mas acabou do YouTube tirar. Então, eu gostaria de dar uma explicação por que que eu não tinha mais vídeo no canal, galera. Seguinte, o YouTube, ele tá modificando com o tempo e ele tá acabando prejudicando os canais que estão tendo no YouTube. Até os canais pequenos estão difíceis de crescer. Por isso que eu peço, se chegar ali no final do vídeo e aparecer pra focar, quantas estrelas você acha o canal, foca sim, por favor, galera. Que como é no começo, o YouTube nunca gosta de ajudar quem tá no começo, galera. Querendo ou não. Então, só vocês podem me ajudar nisso. Vocês podem me ajudar compartilhando, deixando o like, colocando comentários pra ajudar eu. Então, galera. Como eu tava falando, o YouTube, ele tá prejudicando as pessoas por quê? Como agora é tudo o Famer Friend, eu não posso fazer qualquer conteúdo, entendeu, galera? Às vezes, por exemplo, vocês pediam jogos que eu não podia trazer, porque o YouTube, ele não deixa. Então, assim, galera. Agora esse canal, eu vou começar a postar só vídeos do Famer Friend, tá bom? Até que o YouTube não mude, eu vou continuar assim. E eu tô pensando em fazer isso bastante tempo, tá bom, galera? Se vocês gostarem, eu posso trazer também vídeo de futebol ou outros vídeos, entendeu? Eu tô pensando agora em se vocês me ajudar, se vocês gostarem do canal e eu ver o que vocês querem, Eu posso trazer vídeo de futebol, fazendo falta, chute, chamando meus amigos também pra jogar, mostrar combate, esses negócios também posso trazer. Então, vamos ver quando que deu esse vídeo. Caramba, deu 132 mil. Nossa, se esse vídeo que vai ter sido 132 mil, nossa, eu faço vídeo de futebol amanhã já. Vamos fazer um vídeo de música. Fiz uma música com o LiuPan. LiuPan. Não. Ai. Deve ter me dar vídeo, caramba, tenho certeza. Como é que é essa garçominha? Ah, ainda, eu não posso, porque eu não tenho dinheiro. Caramba, ganhando mais dinheiro. Ok, se vocês quiserem também comentar aí embaixo o que que eu tenho pra comprar com esse dinheiro aí, só comentar. Vamos ver o que tem aqui no áudio. Eita, quanta coisa. Eu não vou comprar nada, né, porque vocês sabem, eu sou pobre e não tenho dinheiro pra comprar. Se eu tivesse, então eu não ia comprar mais. Não entendi. Mas então, se você tá gostando de mais sobre o Simulente, deixa aí no comentário e vamos ter umas vídeos. Mas então, vamos ficar nessa e... Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui.